É o seguinte, essa jogada aqui, vem do Luciano, bateu, ele pega o erro do Lauro, a hora que a bola sair, você vê a visão do Wagner Love, né, o tamanho pra ele fazer o gol, o Lauro erra, volta a bola, o Bruno Henrique pro Luciano, que dá a bola pro Wagner Love fazer com o pé esquerdo, com a imagem perfeita, né, gol legal do Wagner Love, um baita gol. E a defesa do Bragantino ali, tava esperando o trem das 11, né, o trem das 11 já foi, né.